Olá, hoje estamos aqui em casa, mas vamos sair e vamos para Lisboa, porque vamos apanhar um voo para a Itália. Tenho aqui uma maquina para ir gravando para a cama. Então, o nosso voo está atrasado, portanto o Enfanto não espera mais de 15 minutos e ele no total demorou 32 minutos de atraso e agora já aqui sentado mais de 15 minutos. O Gwen já está ali para ver se fosse aí. E pronto, nós vamos a Florença, vamos eu, o Gwen e o irmão e a mãe do Gwen. Mas pronto, obviamente eles não vão apostar tanto, óbvio. Mas pronto, espero que gostem deste vídeo. Deixem já o nosso like, já! Este é o nosso quarto. Temos aqui uma cómoda, a televisão, depois o quarto em si. Se não é que vamos não dizer nada. Boa, isso agora vai ficar aqui no registro. Depois temos aqui um quadro rosinha com a bicicleta. O Gwen que já está... É o Leni a andar aqui em cima. O quarto do Leni aqui em cima, então estamos a ouvir lá andar. Mas temos aqui uma cadeirinha muito gira, por acaso, que gosto muito desse cadeiro. E pronto, agora já está tudo desarrumado, pois temos aqui as coisas, não é? Televisão, aquecedor, não vai ser o caso, mas agora o ar condicionado vai. Estão a ouvir isto? Isto é o Leni ali em cima, pronto. E depois aqui numa mini casa de banho. Como é que eu estou? Ok, assim. Onde é que estás? Pronto, assim, normalzinha. E pronto, a casa de banho que tem o chuveiro, é lá em cima. Então, hoje é o primeiro dia aqui em Florença. Sem ser o ontem em que chegámos. Nós fomos ver algumas coisas, eu também terei fotos a certas coisas à noite. Mas, de contada, é uma porcaria. Portanto, nós hoje vamos voltar aos sítios onde fomos ontem. E pronto, eu já vos mostro tudo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Vou experimentar de melão. Isto é de quê? Banho. Ai que básico. Banho é básico. Lá, nem é básico. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, então eu e o Gwen agora estamos sozinhos e o Gwen está já a guardar uns imens que eu comprei um para mim, um para os meus pais e o terceiro porque ficava mais barato, que provavelmente vai para a minha avó e pronto. E depois agora vamos ver uma loja de maquilhagem que está ao lado da Kiko, mas a Kiko existe em Portugal e nós estivemos a ver há bocado a tipa de Portugal, pronto. E depois existe outra que já não me lembro qual é o nome mas depois mostro. E não há em Portugal e tinha coisas fixe, então eu quis ir. Diz olá! Olá! Já, a loja é esta. Amanhã é o nosso último dia, então eu já vou fazer todas as compras daqui para levar, no fundo. todas as mariquices que eu gosto de comprar, que é o postal, o emblema, o globo e o imã. Pronto, fora depois coisas que eu possa ver, que vi. Mas depois já está no TikTok, portanto, tenho que ir lá. Que depois eu gosto e depois quero comprar porque não é em Portugal ou qualquer coisa assim. E pronto, acabamos mal de dinheiro. E pronto, também comprei a minha Pandora e esse tudo. Mas eu vou fazer um vídeo no TikTok de tudo o que eu comprei lá. E há umas coisas que eu vou mesmo experimentar no TikTok no outro vídeo lá. Portanto, depois sigam lá no TikTok. Mas pronto, agora viemos descansar um pouquinho e a seguir vamos jantar ao Mercado Central, onde já fomos da outra vez onde eu comi pizza. E eu não sei o que é que vou jantar, mas depois logo se vê e depois logo vos mostro. Bom dia. Acordiçam lá. Vamos agora embora. Nossa, eu vou ter um atraso para variar. Mas pronto, vamos agora embora. E pronto, foi muito fixe. E é muito fixe. Tchau, tchau.